E lá vamos nós para um vídeo complicadíssimo de se fazer, por quê? Sempre que a gente vai falar do jogo, fazer a análise, nós temos que trazer informação para você da forma mais direta, mais realista e sempre deixando o clubismo de lado, sempre deixando a torcida de lado e a gente tem que falar aquilo, a verdade não é crua para vocês, tá? Independente da torcida, e tem muito torcedor que se ofende quando a gente acaba falando mal de alguma coisa, de algum lance, do desempenho do time, porque ele leva para o lado pessoal. Então se torna muito complicado você fazer alguns vídeos onde você precisa criticar o time. E nesse empate em 1x1 entre Goiás e Paysandu, as duas equipes merecem severas críticas, tá? Inclusive talvez sejam os lances que a gente vai criticar, talvez ilustrem o porquê do posicionamento desses clubes na tabela, na atual posição que estão. Então vamos falar tudo o que aconteceu nesse jogo, vou dar minha opinião aqui, vou criticar tudo bonitinho aqui, falar para vocês o porquê que esses clubes fizeram o jogo que vocês assistiram. Vamos analisar tudo isso depois da vinheta. Fala aí seus torcedores que estão desacostumados com vitórias. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos e marca o sininho, que aí você recebe notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Eu peço que também compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores, seja do Goiás, do Paysandu ou de outros clubes, recebam análise assim como você. Então vamos lá, vamos começar aqui a análise pelas escalações. Como eu falei, o Paysandu vem numa sequência ruim, vem aí num momento bem conturbado, mas poderia ser até pior, porque o Papão estava antes desse jogo com um ponto a mais do que a última campanha que fez na Série B, onde acabou rebaixado em 2018, e veio para esse jogo com um time relativamente titular, na minha opinião. Algumas peças, como por exemplo o Wesley Garcia, poderia ser um jogador titular, e eu vou falar um pouco dele mais para frente, mas o Hélio dos Anjos resolve vir com ele no banco de reservas. Enquanto isso, o Goiás vindo a campo com tecnicamente sua força máxima. Alguns jogadores também poderiam ser titulares e foram opção do Mancini ficarem no banco, como por exemplo o Regis, que ficou no banco dando lugar ao Rafael Gava, que estava no meio de campo ali do Esmeraldino. E o jogo começa, e cara, eu vou ter que começar as críticas por aqui, tá? Com quatro minutos de jogo, nós já tínhamos dois jogadores amarelados, para vocês entenderem o nível do jogo. O jogo estava muito mais brigado do que jogado. As equipes estavam jogando abertas, ofensivamente, buscando ataque, isso é sempre positivo. Mas a qualidade era muito baixa. A qualidade do Goiás e do Paysandu, nos passes, nos lançamentos, nas triangulações, cara, explica muito o momento de cada equipe. E o Goiás teve erros, assim, de fundamentos, passes curtos, toques, finalizações bizarras, principalmente do Paulo Baia, que vem sendo criticado, vem sendo vaiado por sua torcida. O torcido Esmeraldino está pegando no pé do Paulo Baia, e ele mostra que realmente decai muito o seu futebol. Talvez seja até um nervosismo por conta dessa cobrança, mas está pecando muito, pecando muito, nos lances de finalização, nos lances de passes, nas jogadas, até na decisão, no momento da decisão final, se é um toque, se é uma finalização, ele acaba falhando e perdeu até uma oportunidade de dar um gol feito para o Thiago Galhardo no meio do campo, quando ele consegue um lançamento ali no contra-ataque. Seria 3 contra 3, ele recebe a bola parte mais para a esquerda, querendo tirar a zaga, mas finaliza na direção do gol e acaba errando, né? Errando bastante, inclusive. Do lado do Paysandu, o Paysandu teve as melhores chances do primeiro tempo, e na minha opinião, foi melhor no primeiro tempo, tá? Teve uma chance claríssima, uma finalização do Juninho ali pelo lado esquerdo, finalizou no canto esquerdo do Tadeu, e a bola passou perto. Teve também uma falta, que o Tadeu fez uma belíssima defesa, uma falta muito bem batida, inclusive, do Paysandu, e uma finalização do Ione Gonzalez, aquele Ione Gonzalez, que um dia desse para trás estava aí no Atlético, né? Agora está lá no Papão, finalizou em cima da zaga, também um lance perigoso, e o Paysandu foi mais perigoso, né? No primeiro tempo. Mas, cara, fora esses lances que eu falei, foi um jogo ruim de assistir, tecnicamente muito baixo, as equipes errando fundamentos básicos, dificuldade monstro da equipe criar uma jogada, de ter um lance mais bonito, um lance mais interessante de assistir, para a torcida que está em campo, a torcida que foi lá no estádio, né? Curtiu o espetáculo, não viu isso. Viu um jogo bem amarrado, muito faltoso, com muita paralisação da arbitragem, e com razão, porque estavam tendo, sim, muitas faltas, muitos encontrões, enfim. Não foi um jogo violento, mas foi um jogo muito truncado. E aí fomos para o segundo tempo, o Goiás já sai com duas substituições logo de saída, ali no intervalo, e a dinâmica continua basicamente a mesma. O Goiás um pouco melhor na partida, deu uma pequena melhorada, principalmente jogando pelo lado direito, usando as costas do lateral, ali do Edilson, jogando muito bem por ali, mas ainda continuava pecando nas decisões, no passe, às vezes na decisão para finalizar, ou para tocar, erros básicos ali de meio de campo, numa dificuldade de poder armar a jogada, o Rafael Gava sumido no jogo, e aí a torcida começa a pegar no pé, obviamente, começa a vaiar, vaiou o Paulo Baia, vaiou o Rafael Gava, mas, ironicamente, saiu dos pés dos dois, a jogada do gol do Goiás. Uma bola pela esquerda, o Paulo Baia já tinha finalizado, uma bola perigosa, no gol do Paissandu, jogada pela esquerda, o Paulo Baia recebe a bola, avança por dentro da área, em vez de finalizar, e dessa vez ele cruza a bola, e a zaga do Paissandu comeu bola, a zaga do Paissandu ficou dormindo, o Rafael Gava veio do lado direito, sem ninguém, livre, completamente desmarcado, finalizou, sem goleiro, sem ninguém, fez o gol do Goiás 1x0, que até aquele momento, ia dando a pequena reação, para o Esmeraldino, que, sinceramente, estava vencendo, merecia pelo segundo tempo, que era um pouco melhor, mas o jogo ainda estava equilibrado, porém, era uma vitória importantíssima, um gol que, tirava um pouco, aquele peso que o Goiás estava naquele momento, só que, fez o gol, e o Paissandu, teve algumas mexidas, e entrou o Esli Garcia, e aí fica, o parênteses aqui, o Esli Garcia, ele jogou muito bem, assim que entrou, na minha opinião, ele foi o diferencial, para o empate, do Paissandu, já tinha tido algumas mudanças, o próprio Ione Gonzalez, permaneceu em campo, e para mim, deveria sim, ter permanecido, porque fazia uma boa partida, parecia muito, teve chances claras, teve uma chance clara, que o Tadeu fez uma bela defesa, o Paissandu ainda criou boas chances, ainda no segundo tempo também, o jogo estava bastante equilibrado, Esli Garcia, tentou uma finalização, chutou por cima, e na segunda finalização, ele recebe uma bola livre, mas completamente livre, do lado esquerdo, recebe a bola, escolhe, corta para dentro, bate, cruzado, o Tadeu não consegue chegar, ele faz um belíssimo gol, e não comemora, ele olha para o rumo do banco de reservas, com uma cara fechada, e aí fica a pergunta para você, torcedor do Paissandu, você que acompanha o Papão da Curuzu, está rolando alguma coisa internamente, no Papão, existe alguma briga com relação à titularidade, existe alguma rusga entre Hélio dos Anjos e Wesley, porque foi feio, olhando ali, o Wesley Garcia não comemorou, praticamente não comemorou, nem com seus companheiros, eu vi ele empurrando companheiros que foram abraçá-lo, foi depois, ele deu uma desestressada, foi lá, abraçou a galera do banco de reservas, mas ficou estranho, estranho porque, é um gol importante, a gente sabe que o Wesley vem passando por um momento complicadíssimo, ficou um tempasso sem fazer gols, e isso sempre mexe com o jogador, mas mesmo assim, acho que não justificava aquilo, talvez você, torcedor do Paissandu, você que acompanha o Papão, vai saber me explicar melhor, porque daquele, daquela postura, não é mais, o Papão fazia 1x1, empatava o jogo, e sinceramente, depois que empatou, aí o Mancini foi lá, tirou o Rafael Gava, que apesar do gol pouco tinha feito, colocou o Regis e não mudou nada, o Goiás continuou com os mesmos problemas, as dificuldades claras, de realizar coisas básicas, como um passe de lado, um cruzamento, um lançamento que seja, não conseguia, e você quer retrato melhor, do momento do Goiás, do que aquele último lance, última bola do jogo, o Thiago Galhardo, consegue recuperar a bola, praticamente, na entrada da área, numa disputa, de 2x2, ele poderia conduzir, e encontrar o melhor, o melhor momento, para finalizar, ou até mesmo, para fazer um passe, o que ele faz, ele chuta fraco, rasteiro, no canto direito, do goleiro, que defende, com uma simplicidade, tranquila, a cai no chão, defende, e aí, o juiz pega a bola, e apita, o jogo, apita, o final do jogo, encerrando, um martírio, para o torcedor esmeraldino, e talvez, um certo alívio, para o torcedor do Papão, que como eu falei, não venceu o jogo, mas consegue, arrancar um pontinho, fora de casa, que coloca ele, a 5 pontos, do primeiro time, dentro da zona, de rebaixamento, é um momentâneo, alívio, o Papão, não corre riscos, nessa rodada, de entrar no Z4, agora, para o torcedor do Goiás, é uma tragédia, porque o Goiás, cada vez mais, diminui a qualidade técnica, do seu futebol, e sinceramente, o último lance, para mim, evidencia, o total desinteresse, e falta de comprometimento, com o time, esses jogadores, que estão ali no Goiás, não tem a menor, identificação, com o clube, talvez o Sander, o Paulo Baia, demonstra, por mais que a torcida vai, por mais que a torcida critique, pelo menos, o Paulo Baia, o Paulo Baia tenta, ele luta, ele corre, ele chuta, ele erra, mas ele tenta, alguma coisa, agora, vai me dizer que Rafael Gava, mesmo com o gol, estava tentando alguma coisa, ou o Gonçalves, ali, Matheus Gonçalves, tentou alguma coisa, o Thiago Galhardo, que seja, você acha mesmo, que ele tentou, alguma coisa no jogo, ele teve um lance, ali no segundo tempo, que ele treinilou uma galera, depois do gol, onde o Goiás, estava um pouco mais, tranquilo e confiante, ele tentou ir para cima, mas antes disso, quando o Goiás, estava precisando do jogador, precisando do ataque, vocês viram, o Thiago Galhardo, de fato, se entregando na partida, com todo respeito, na minha opinião, eu não vi, tá, muitos jogadores, eu vi, meio que se escondendo, eu vejo o Dieguinho, também tentando, mas erra muito, sofre muito, nas costas, ali, a bola nas costas do Dieguinho, é sempre um perigo, para a defesa do Goiás, mas no geral, você vê um baita, de um desinteresse, dos jogadores, sabe, parece que, assim, tá bom, se perder, tá bom, ficar na série B, tá bom, é isso que parece, tá, e com relação ao Mancini, não vejo ele agregando muito, diferente lá, do técnico anterior, não vejo, sinceramente, não vejo, tá, é, muita diferença, o Zanardi, estava com os dias contados, não fazia nada, o Mancini, para mim, é 6 por meia dúzia, tá, por mais que ele seja muito mais experiente, que o Zanardi, tudo mais, na prática, não tenho visto, muito crescimento, tático, ou técnico, do Goiás, com ele à frente, falando do Paissandu, o Hélio dos Anjos, é um técnico, que se mantém, com uma certa confiança, mesmo com os resultados adversos, você vê, que o Paissandu, tem uma, uma, um padrão, ali de jogo, um esquema de jogo, falta qualidade técnica, né, falta alguns jogadores, terem mais capacidade, de um contra um, de um passo em profundidade, às vezes, de uma finalização mais precisa, eles até tentam, e até tiveram bons lances, teve uma finalização ali, do Ione Gonzalez, que foi uma bela jogada, do Paissandu, inclusive, mas, a qualidade técnica, explica o momento do Paissandu, precisa sim, melhorar, e lutar, para se manter na Série B, obviamente, para que no ano que vem, o Paissandu busque, novas contratações, e melhorar a qualidade técnica, porque, o esquema tático, do Hélio dos Anjos, por mais batido, que já seja, funciona, e vem trazendo, é, bons, bons momentos, para o Paissandu, dentro da partida, falta transformar, esses bons momentos, em chances reais, de gol, ou até mesmo, em gols, porque chances, o Paissandu, até criou, nessa defesa, tão frágil, do Goiás, que nos últimos 15 jogos, pelo menos, um golzinho, a defesa levou, mas, e aí, o que você achou desse jogo, o que você está achando, desse Goiás, nesse momento, meio de tabela, era para estar brigando, lá em cima, brigando pelo acesso, estava no meio da tabela, e aí, o que você está achando, do Goiás, deixa aí, sua indignação, seu comentário, a sua opinião, se você concorda, se você discorda, coloca aí nos comentários, como eu falei antes, esse é um vídeo, para analisar, para quem quer enxergar, coisa de maneira fria, não leve isso, para o pessoal, a crítica é ao time, não é a você torcedor, nem ao clube, beleza, então, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like, e marca o sininho, para receber notificações, quando sair um conteúdo novo, aqui no canal, peço que você também, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, para que outros torcedores, recebam análise, assim como você, e considere ajudar o canal, a continuar fazendo os vídeos, entrando para o grupo de membros, o Gader Futebol Clube, a partir de 1,99, você entra no grupo de membros, onde você tem conteúdos exclusivos, antecipados, conversa com membros especializados, em futebol, conversa também com, comentaristas do YouTube, para poder trocar ideias, ali com você, você recebe memes, figurinhas, notícias, durante todo o dia, e muito mais, a partir de 1,99, beleza, eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, um abraço de torcedor, para todos vocês.